Olha a minha mentira, eu tô tomando o sol pra ficar bronzeadinha. Você tá doida? Vem praia com você, hein? Calma, ô, espressada. Só você, só você. Só a barulha, só a barulha. Só você pode ficar bronzeadinha. Não, só pra você casa. Não, deixa eu. Nossa, eu também quero ficar bronzeadinha. Ai, vamos lá, vamos lá. Oi, cabal, tudo bem? Oi, cabal, tudo bem? Você pode passar pra mim, por favor? O que você tá fazendo? Calma, vou tomar um solzinho. Não, mas você é louca. Não, não sou não, sou bem normal, tá? Dá licença, deixa eu tomar meu sol. Não, mas o que é isso? Na Europa, todo mundo tem o meu sol lá atrás. Eu quero pegar uma marquinha. Você não tá na Europa, tá louca. Quero pegar uma marquinha. Qual o problema, não gostou? Ai, só daqui, é acessada. Ai, adorei seu namorado, hein? Ai, delícia, joão. Oi, Joel, tudo bem? Oi, Joel, hoje eu tô aqui sozinho na loja, tô super à vontade. Você, meu amor, não tá sozinho? Vocês estão? Não. Ih, que que é isso? Boa tarde, casal, tudo bem? Boa tarde. Estão procurando alguma coisa específica? Nossa, o canal. Ó, tá nessa arara aqui do meio, e isso. Pode ficar à vontade. Essa aqui com você tem aí, mais rasgada? Ah, mais rasgada do que essa? Eu acho que tem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no lugar. Eu tenho que ir aqui, ó. O que é isso? Você tá louca? O que foi, criatura? Por que você tá trabalhando assim? Não, não, não. Você não. Eu quero chamar a gerente agora. Moça, deixa eu te explicar uma coisa. Eu não quero saber. Vou chamar a gerente. Dá licença. Oi, Pri, o que é que tá havendo? Não, não. Não é que é uma... Por que vocês vão entrar aqui? Para de gritar. Primeiro, baixa o tom de voz. Não, eu não vou. Baixa o tom de voz. Eu não vou entrar mais aqui. Não vou entrar mais aqui. Então, vai embora. Estão procurando algo específico? O que é isso daqui, ó? Mas é uma cor preta. Eu acho que eu tenho. Deixa eu dar uma olhadinha. Moça, o que é isso? Que c*** é essa? O que é isso, moça? Olha como você tá. Ué, mas é o meu uniforme de trabalho. Eu acho que eu tenho sim, viu, moça? Não, não. Você pode ir aqui já, né? O que é isso? Eu trouxe ela hoje, né? Ah, tá. Eu me tô me preocupando. Eu me tô me preocupando. Calma, puta. Que gritaria é essa aí? Por favor, Raíssa. É a minha gerente. Que gritaria é essa? Você também, desse jeito? Fala tua c***, meu! O que é essa foto aqui? Ah, eu... Ah, tá. Dozíssimo, a gente tá com uma coleção nova aí de verão, viu? Tá bem bacana. Tá super bonita, é. Quem tem o Gigi, não é? Gigi? Hum, acho que eu tenho. Peraí, que eu vou dar uma olhadinha. Qual a certeza que eu tenho no Gigi? Por que você tá assim? Solta a criatura. Você põe uma roupa pra você trabalhar. Ué, mas esse aqui é o meu uniforme. Eu fui contratada pra trabalhar assim. Sim, eu chamo o gerente. Calma, tira a mão de mim. Calma do camaradero! Raíssa! Oi, Pri, o que você tá vendo? Uma pessoa aqui fazendo um barraco. É uma c***, parece um c***. Isso aqui é uma loja. Isso aqui é uma loja. Nós trabalhamos assim. Esse é o padrão da nossa loja. Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube. Você vai se divertir.